Olá! Qual a melhor bebida para acompanhar as suas refeições? Você provavelmente já deve ter pensado em parar de tomar refrigerante alguma vez em sua vida. Ou conhece alguém que diz... Já faz tantos anos que eu não tomo refrigerante. Normalmente nós exageramos também na adição... Normalmente exageramos também na adição de açúcar do nosso cafezinho, chá ou suco. Isso impede a gente de sentir o verdadeiro gosto daquele alimento. Sentimos, na verdade, o gosto do açúcar. O que tem esses alimentos todos em comum? Altas doses de açúcar. A Organização Mundial de Saúde orienta que o consumo diário de açúcar... Não ultrapasse 10% das calorias diárias dos ingredientes. Assim, se você consome uma dieta de 2.000 calorias, a ingestão deverá ser de, no máximo, 50 gramas. Mas isso não acontece na maior parte das casas dos brasileiros. Nós temos o costume de pesar a mão na hora de colocar as famosas colheradas de açúcar. A partir de hoje, você sabendo que o açúcar faz muito mal para a sua saúde... Quando consumido em excesso, fará um acordo com você mesmo e diminuirá dia a dia o consumo desse alimento tão prejudicial. Então, qual a melhor bebida para consumir diariamente em suas refeições? Água. Ela é que hidrata o seu corpo. É essencial para o funcionamento dos órgãos. Sem ela, não podemos viver. Você pode saborizá-la com gotas de limão, fatias de morango ou folhas de hortelã. Permita que o seu paladar conheça sabores menos adoçados. E você vai reconhecendo o verdadeiro sabor dos alimentos. Gostou dessa dica? Curta esse vídeo. Siga o nosso canal do YouTube. E se ficou com alguma dúvida e quer mais informações, procure a nossa equipe de profissionais da Doc Saúde.